Seja bem-vindo à reportagem completa sobre a corrida de espinho, o tributo a António Leitão, prova de 10 quilómetros, que transitou do outono para a primavera, com muita gente aqui na Marginal de Espinhos, junto à praia, num bonito dia, embora fechado, mas um dia bonito em relação às condições de mar também. Estamos a meados de abril para esta competição, quando vamos vendo a principal favorita para o ar feminino, Mónica Silva, aqui acompanhada por Pedro Silva Pereira, do Águias de Alvélos, e o principal, ou pelo menos um dos principais favoritos masculinos, Rui Pedro Silva, juntamente com José Moreira, enfileirava nessa mesma categoria de atletas de elite, que estavam aqui na praia Frente Azul. A conferência de imprensa, verificada nas instalações da Câmara Municipal de Espinho, apresentou a prova, Jorge Teixeira, da Ramporto, a usar da palavra, pertenças importantes também de atletas, como por exemplo Rui Pedro Silva, e de pessoas ligadas tanto a António Leitão, como a presença da sua irmã, e outras personalidades estiveram aqui presentes neste lançamento da competição, Câmara Municipal de Espinho, que teve a vontade de mudar a data de realização desta prova, exatamente do outono para a primavera. Acho que é uma cidade que está a postar forte em termos daquilo que é o desporto, e acho que tem havido uma grande adesão por parte da população de Espinho e arredores a estas corridas, porque às terças-feiras há um grande grupo que corre aqui em Espinho, são cerca de quase 300 pessoas, normalmente 200, 220, e é assim, e faz bem, e acho que é por isso que tanta gente tem vindo a aderir. Eu acho que é o facto de estar evolvente, é o mar, é a praia, e são os amigos que estão todos aqui, nós treinamos à terça-feira, portanto é certo e sabido que vamos estar todos aqui a conviver uns com os outros. É a primeira vez que vimos cá, o terceiro ao pé da praia, ser plano também parece-nos que será um percurso mais fácil, também de ser da Rã de Porto, que são sempre provas bem organizadas. Momentos que estavam próximos da partida para esta competição, com 10 quilómetros de extensão mais uma caminhada, isto tudo envolvendo mais de 2 mil pessoas, portanto um sucesso que se vem mantendo para a corrida de tributo a António Leitão, aqui o trio de Sportingistas favorito, claramente favorito, para levar inclusive, é se possível, todo o pódio, e Mónica Silva, que continua a competir como individual nesta temporada. Aliás, o seu último clube, dentre os de maior nomeada, foi o Sport Lisboa-Benfica, depois de ter sido também ela atleta do Maratona Clube de Portugal, que entretanto viu os seus quadros praticamente reduzidos a alguns atletas de escalões de formação. Muita gente, muita animação, um dia agradável para a corrida de longa distância, tempo um pouco ventoso apenas, não em demasia, nada de temperaturas muito elevadas, consequentemente íamos tendo boas condições para a corrida de média e longa distância, e rapidamente na frente masculina a ficarem alguns dos atletas principais, com o destaque para os Sportingistas, Rui Pedro Silva, José Moreira e Hélder Santos, que vêm de um conjunto de competições entre si muito interessantes, marcando o início de cada temporada atlética, ou de cada ano civil, no que respeita às provas de cross e estrada. Muita cor para toda esta gente, também aqui muito em tons de azeitona, desta t-shirt própria do evento, nesta ocasião, e claro, já se sabe, um longo tempo de entrada em ação para os atletas que não eram de alta competição. Hélder Santos a tomar o comando rapidamente nesta prova, nesta fase inicial, que de facto teve um pico de forma interessante para a altura do último mês de 2017, ao ganhar o grande prévio de Natal em Lisboa, com uma excelente marca de 29 minutos e um segundo, uma marca feita em estrada, mas numa distância aferida, embora com grandes subidas e descidas. Depois não voltaria a encontrar uma forma tão vincada, apesar de ter contribuído também para o título nacional do Sporting de Portugal, no que respeita ao cross longo em Monforte. Lentamente se ia fazendo toda a gente ao caminho, no lado feminino não havia dúvidas que Mónica Silva estava num patamar totalmente diferente das suas rivais. Temos aqui esta atleta, nascida em novembro de 1983, na companhia de alguns atletas masculinos, liderados neste caso por Tiago Oliveira, precisamente no atleta do Sporting Clube de Espinho, barra António Leitão, aliás com a camisola sempre muito famosa, dessa prestigiada agremiação, que tem, como todos sabemos no vôleibol, a sua modalidade mais clássica, mas também já teve boas equipas de futebol em tempos antigos, infelizmente não acontece o mesmo na atualidade, seja como for, Espinho é uma terra muito importante no contexto português, no desporto, e não só no desporto, como nós sabemos em termos de turismo, em termos de zona balnear de grande apetência. A prova feminina tinha aqui a perseguição com o grupo que estava mais para trás, no qual podemos reconhecer Vanda Ribeiro, atleta que foi do Boa Vista durante muitas temporadas, e Andréa Cunha, Andréa Cunha que é bem mais jovem, obviamente, Vanda Ribeiro nascida em 1975, Andréa Cunha nascida 11 anos mais tarde. Como diz o velho idade popular, o que tem que ser tem muita força, e na verdade, se faça ao lote de participantes, os três atletas de elite do Sporting estavam destinados a dominar esta corrida em terras de espinho. Rui Pedro Silva, ladeado de Hélder Santos, com José Moreira um pouco mais para trás. José Moreira que tem estado, claramente em menor forma, no final do ano passado e início desta temporada, em relação mesmo aos seus dois colegas de clube aqui presentes. De resto, ele foi nos campeonatos nacionais de estrada distante 19º da frente da prova, e nos nacionais de cross-longos, José Moreira também, não esteve ao plano normal, ficando na 23ª posição. Isto, claro, que não o impedia de estar aqui rapidamente entre os primeiros atletas da competição. Vista aérea mostrando uma praia despida de gente, o que é natural nesta fase do ano, com o mar bastante calmo, que nem sempre é o apanágio desta zona do país, sobretudo com um tempo mais tempestuoso. Rui Pedro Silva fazendo as despesas da prova, ele que realmente ganha uma nova juventude pelos tempos que correm e terá aspirações eventualmente ainda a ir aos campeonatos da Europa de Berlim este ano. João Almeida na perseguição, entretanto, atleta do Sporting Clube de Espinho. João Almeida que vem de um 24º lugar na meia-maratona de Viana do Castelo a 21 de janeiro como prova mais importante para o seu currículo recente. No lado feminino, Mónica Silva ia-se distanciando de vários atletas que a acompanharam durante bastante tempo e fazia uma prova totalmente em controle. Ela que tem hoje, por hoje, a maratona como um dos objetivos principais. Ruto Simões do Grecas, esta bem jovem, nascida a 14 de fevereiro de 1995, mantinha a segunda posição. Andréia Cunha vinha com o Vanda Ribeiro na disputa do 3º lugar. Mais para trás, chegavam a vetradíssima Conceição Grar e outras atletas menos conhecidas do grande público. O Leitão foi um atleta olímpico, deu muito nome a Espinho, principalmente naquilo que é o atletismo, que é uma área onde nós realmente não tínhamos ninguém conhecido e acho que a Câmara de Espinho faz muito bem em patrocinar esta corrida com o nome e a Rano Porto também tendo associada, dando o nome deste grande atleta que infelizmente já faleceu, mas que continua a ser um motivo de orgulho para todos os habitantes de Espinho. Conheci-o, tive uma amizade muito grande com ele e corro muito, também derivado ao António Leitão. É uma referência para todos nós, tem que ser uma referência, assim como outros atletas também são e é sempre um prazer correr a homenagear um grande atleta como o António Leitão. Foi um atleta da excelência que é uma referência para as populações mais jovens e portanto é muito importante nós dignificarmos e homenagearmos essa memória. Foi aqui recordado o António Leitão muito justamente atleta que dá o nome a esta prova e que de facto foi um fenómeno autêntico, uma força da natureza, um atleta extraordinário, medalhado de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, apenas batido por saída ao Itá e pelo suíço Marcos Riffel na prova de 5 km ele que em 1982 quando estabeleceu a marca que foi durante muitos anos de Record Nacional com 13 minutos 7 segundos e 29 centésimos se tornou o quarto melhor atleta de 5 km de toda a história nessa altura. Outleta fora de série e uma magnífica pessoa que infelizmente partiu cedo demais devido a uma doença bastante ingrata e sobretudo bastante rara. Na frente da prova entretanto no lado masculino Rui Pedro Silvia conseguindo escapar Hélder Santos mantinha aqui uma perseguição a um lugar de pódio mas também José Moreira ia avançando para a segunda posição enquanto no ato feminino não havia mesmo literalmente história alguma para Mónica Silva que veio recentemente de um segundo lugar na meia-maratona de Braga a 25 de Março depois de ter ganho na corrida do Dia do Pai no Porto e de um décimo primeiro lugar como segunda-melhor portuguesa na meia-maratona de Lisboa na Ponte 25 de Abril onde fez-se 76 minutos e 58 segundos. Routo Simões esteve em evidência no Campeonato Nacional de Cross Curto no Algarve em Albufeira a 24 de Fevereiro onde ficou na décima-primeira posição a atleta do Grecas Clube da Associação de Atletismo de Aveiro de resto vinha também de um trágésimo lugar no Campeonato Nacional de Estrada realizado em Oeiras na zona do Estádio Nacional a 13 de Janeiro. Bonitas imagens que tínhamos ali de espinho mais uma vez e depois na meta a inevitabilidade da vitória de Rui Pedro Silva 30 minutos e 15 segundos acabou por ter uma vantagem bem grande sobre José Moreira também a acabar sem grande pressão José Moreira no segundo lugar e a conceder 20 segundos para o seu colega de clube e amigo de Rui Pedro Silva segundo lugar portanto para Moreira 30 minutos e 35 segundos terceiro lugar para Hélder Santos também do Sporting e também Nortenho portanto o Sporting com mão de obra Nortenha aí de grande categoria a ficar com todo o pódio desta competição depois João Almeida do Sporting Clube de Espinho terminou no quarto lugar 32 minutos e 18 segundos quinto lugar para Nuno Fernandes da Escola do Atletismo Rosa Oliveira 32 minutos e 36 segundos José Castro do Fiens a ficar no sexto lugar 32 minutos e 40 o seu colega de clube Vítor Santos sétimo 32,46 Tiago Madureira do Senhora do Desterro a ser o oitavo atleta no lado feminino Mónica Silva fechou com uma vantagem larguíssima de quase 2 minutos e meio sobre a Ruta Simões 35 minutos e 2 segundos para a atleta individual aqui complementada por Pedro Silva Pereira Ruta Simões portanto segunda como dizíamos 37 minutos e 26 segundos para a atleta do Grecas Andréia Cunha ficou com o terceiro lugar 39 minutos e 4 segundos o quarto posto veio para Vanda Ribeiro também do Grecas 40 minutos e 37 segundos quinto lugar para a veteraníssima Conceição Grar a representar aqui a Clínica Médica da Foz com 42 minutos e 49 segundos vemos ali de amarelo Conceição Grar a terminar a competição 10 quilómetros de Espinho tem sempre na antecipação das provas se pode para ver quem vai ganhar mas desta vez as previsões bateram todas certo os três atletas do Sporting ficaram totalmente com o pódio no lado feminino Mónica Silva foi rainha e senhora desta prova António Leitão Estava um pouco de vento agora assim na parte final e os retornos também é uma é uma grande quebra de ritmo mas o resto não tem nada a dizer tinha muita gente no percurso todo isso isso também nos motiva muito Estou satisfeita foi a primeira vez que vim aqui e bater o record fico feliz adorei o percurso mesmo porque no retorno encontramos sempre o pelotão e damos muita força motivação e gostei muito Espinho precisava de uma prova até para chamar mais gente a esta zona para correr aqui é um sítio maravilhoso e muito bonito para correr temos a paisagem a praia e juntar aqui um grupo fabuloso como este uma meia espetacular de bom tempo foi o melhor que nós podíamos pedir foi o meu melhor tempo acho que o tempo ajudou está um tempo ameno e agradável porque se é agradável plano e é bom para correr mas fiquei muito satisfeito por esta prova o tempo também ajudou foi uma coisa boa correu bem um ambiente excepcional as pessoas colaboraram as populações foi tudo muito bom estava tudo muito bem organizado tínhamos água aos 5 km os caminhos estavam bem definidos só tenho a dizer coisas boas tivemos depois a entrega dos prémios respeitantes à competição vemos aqui Jorge Ramiro o grande treinador que guiou António Leitão aos seus maiores sucessos hoje virado também para outras áreas dentro da sua profissão de sempre como técnico de educação física e pessoa excelentemente preparada para todas estas grandes atividades da alta competição no atletismo e não só pódio feminino com Vicente Pinto vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho entregar as lembranças a Mónica Silva Ruto Simões e a Andréia Cunha e a fazer o mesmo em relação a Rui Pedro Silva ao centro logicamente a Hélder Santos e a José Moreira Hélder Santos de Barba José Moreira do outro lado do Rui Pedro Silva Para a EDP é importante associar-nos a corridas à prática de vida saudável às pessoas poderem correr ao ar livre e portanto esta é mais uma corrida em que a EDP está desde a primeira edição nós há mais de 20 anos que a EDP apoia corridas e maratonas faz parte do nosso ADN e sentimos que ao longo destes anos temos vindo a contribuir para o crescimento da modalidade em Portugal Já é um marco em espinho esta prova que tem uma grande participação dos atletas dos espinhenses também o importante é participar e sem dúvida que aqui está um espírito forte esportivo e também sem dúvida uma prova que contribui para o desenvolvimento pessoal e de saúde de todos os atletas e participantes Estamos contentes é mais uma prova mais uma terceira edição destes 10 km de EDP espinho tributo António Leitão e esperamos continuar digamos nesta senda de sucesso que é de facto aquilo que nós perseguimos é o sucesso dá um pouco de trabalho mas naturalmente nós estamos preparados para isso e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho